O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal E agora essa festa do Natal Bem-vindo, está chegando É Coca-Cola, chegando mais perto da cidade O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal E fecha a nossa festa do coração Essa magia é sempre uma emoção O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal E agora essa festa do Natal Bem-vindo, está chegando É Coca-Cola, chegando mais perto da cidade O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo o Natal E fecha a nossa festa do coração Essa magia é sempre uma emoção O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal